Camisetas excepcionais você encontra lá na Paddock.br, entre pelo link na descrição. Não esqueça de usar o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Game, entre pelo nosso link aí embaixo, várias promoções rolando. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e chegou o momento de queimar Gabriel Bortoleto, da gente acabar com a carreira dele, de ficar botando pressão no menino, por quê? Porque ele tem que ser o novo Senna. O novo Senna Gabriel Bortoleto estará na Sauber ano que vem. E sim, essa é uma chamada bem estranha, né? Você deve estar vendo o título, você deve estar vendo o capa, é uma chamada bem estranha. Mas é isso o que estão me questionando e que, sendo bem sincero, vai acontecer. Muita gente vai querer levar para esse lado. Por quê? O brasileiro criou uma necessidade de todo piloto que chega na Fórmula 1 ser o novo Senna. Achou uma necessidade de ter esse ídolo máximo e com certeza vão colocar nos ombros do Bortoleto uma pressão a partir do momento em que ele não tiver uma boa exibição. Corridas ruins acontecem com todos os pilotos, então pode ser que o Bortoleto comece ali andando muito bem as primeiras provas, tal, batendo o Hulkenberg, quem sabe, ia ser bem legal. Aí vamos supor que no meio da temporada ele tem uma corrida muito ruim, uma exibição realmente muito fraca. Pronto, vai ser o suficiente para os tiozões falarem que piloto de verdade era o Ayrton Senna e que o Bortoleto não presta, é só mídia e que não deveria estar na Fórmula 1, porque é assim que funciona aqui no Brasil. Rubens Barrichello e Felipe Massa principalmente sofreram muito com as críticas. E veja bem, crítica é algo que pode e deve ser feito. Todos temos a nossa capacidade de avaliação e todos temos o nosso direito de opinião, a ter opinião. Outra coisa é você debochar, é você diminuir simplesmente porque aquela pessoa não alcançou a sua expectativa e vamos ser bem realistas, uma expectativa que não faz o menor sentido. Gabriel Bortoleto não tem que ser o novo Senna, ele não tem que provar isso para os outros, ele não tem que ganhar uma corrida com a Sauber, porque nem o Senna ganharia uma corrida com a Sauber. A Fórmula 1 atual não permite determinadas exibições que nós vimos com mais frequência no passado. Os carros são muito mais parelhos, os pilotos já chegam num nível de treinamento muito parecido, é muito diferente do que o que acontecia há 20, 30 anos. Nós temos sim pilotos do mais alto nível no grid atualmente e nós temos sim bons pilotos de meio de pilotão que estão lá e a quantidade de pilotos muito questionáveis vem diminuindo cada vez mais. ainda mais com a renovação que o grid vai sofrer em 2025. Só que a pessoa que está presa na década de 90 e 80 ainda não compreendeu que na verdade a Fórmula 1 atual exige uma outra dinâmica, ela tem uma outra pegada. Senna não ganharia corridas com a Haas, não estaria pegando pódios com o Malpini, salvo uma exceção como aconteceu agora com o Ocon e o Gasly. Essa frequência que espera que o piloto entregue um grande resultado hoje em dia é algo muito mais difícil justamente pela quase equiparada performance que você tem entre carros e pilotos. Uma exibição como o Verstappen teve, por exemplo, é muito difícil hoje em dia, em que você é extremamente dominante num cenário adverso de chuva, sendo muito mais rápido que os seus adversários quando os carros estão mais nivelados. Uma coisa é no seco, outra coisa é no molhado. E o Gabriel Bortoleto chega na Fórmula 1 com toda uma honraria e toda uma expectativa por parte de uma nação de 200 milhões de habitantes, por ser o primeiro brasileiro desde 2017 a ser piloto titular na categoria. Com certeza existe uma pressão aí. Pode até ser que ele lide muito bem com a pressão, mas a pressão existe. Só que se ficasse somente nisso, beleza, estava tudo certo. Não é o caso. A necessidade do comparativo com Ayrton Senna, que repito, Gabriel Bortoleto não tem que ser o novo Senna, ele tem que ser o Bortoleto, mas essa necessidade do comparativo adiciona uma carga extra, ainda mais de um piloto que é tido ainda como talvez o último grande ídolo de uma nação e que até hoje é reconhecido mundialmente como o melhor ou um dos melhores de todos os tempos. Como o Brasil não venceu títulos após Senna, essa pressão parece que vai sendo dobrada, vai sendo multiplicada. E Gabriel Bortoleto vai ter a árdua missão de justamente tirar o Brasil da fila sem as pessoas esquecerem que ele é o Gabriel Bortoleto e não o Ayrton Senna. Bortoleto tem potencial para, por que não, bater os recordes de Senna? Eu sei que há uma dificuldade muito grande do público em poder admitir que existem outros pilotos também de alto nível, que existem outros pilotos que podem ser tão bons ou até melhores que o Senna, que hoje em dia Senna não faria muito diferente de Verstappen ou Hamilton. Eu sei que existe essa dificuldade principalmente para quem teve um impacto emocional na época, que isso é o que mais pega, é o impacto emocional que o Senna deixou nas pessoas, muito mais do que a racionalidade de sua performance. E aí nós entramos nesse período a partir de 2025, onde os flashes, as câmeras e os olhos do público estarão voltados para Gabriel Bortoleto, esperando dele exibições de Senna, sendo que nem o próprio Senna conseguiria ter tantas exibições assim hoje em dia. A necessidade do brasileiro por imediatismos, por resultados para ontem, a necessidade de querer avançar processos e querer transformar todo mundo num grande Marte, pode gerar muito mais um impacto negativo do que um impacto positivo. E é por isso que eu tenho medo de que as pessoas queimem Gabriel Bortoleto, que elas comecem a fazer com Bortoleto o que faziam com o Rubinho, o que faziam com o Felipe Massa, que depois que passou o período de auge e que tiveram alguns problemas, começaram a debochar, a zombar e a depreciar pessoas que lá fora são muito respeitadas, mas aqui para nós mesmos brasileiros são motivos de chacota. Bruno Senna e Lucas de Graça talvez nem tenham tido tanto tempo assim na categoria para mostrar alguma coisa ao público. O Bruno Senna ainda conseguiu ficar mais um pouquinho. E o Felipe Nasser é um piloto que talvez fosse uma unanimidade de que é muito bom e foi uma pena não ter tido o cacife financeiro para competir com o Eriksson. O cenário para o Gabriel Bortoleto nesse aspecto é melhor. A Sauber hoje não vive essa crise financeira como vivia naquela época, porque a Audi é que está tomando conta do projeto. Mas a pressão do novo Senna vai continuar ali. E o brasileiro cria uma expectativa de que em 2026 Gabriel Bortoleto será campeão mundial. Mas aí eu te pergunto, e se não for? E se a Audi não tiver carro para brigar por título? E se eles estiverem atrasados no seu planejamento? Vocês vão entender isso? Ou vão simplesmente apedrejar o garoto que está chegando agora com muita capacidade? Ele não está chegando por dinheiro? Ele não está chegando por mídia? Está chegando por talento? Está chegando por resultado? Está chegando por velocidade? Vamos ver se isso vai ser suficiente para não ser apedrejado pelo público brasileiro. Eu concordo que Fórmula 1 é diferente de Fórmula 2, Fórmula 3, enfim. A pressão é maior e ele vai ter que mostrar serviço. Mas vamos esperar o tempo necessário? Vamos dar a ele o benefício da dúvida? Ao invés de fazer como fazem, por exemplo, com o Piastre, né? Que chegou há pouco tempo, um ano e meio, e já estão apedrejando o menino. Mas eu quero saber a sua opinião. Como você enxerga essa questão? Eu tenho recebido muitas perguntas e afirmações sobre esse assunto. Fala aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada e seguir a gente nas redes sociais, além do nosso canal de cortes. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!